Bom dia! É com a satisfação, o agradecimento a Deus que eu venho desejar feliz ano novo, que está vindo amanhã, a cada amigo, a cada participante, a cada pessoa que começou durante esses 12 meses do ano 2019, que me aguentou, me aturou, eu só tenho que agradecer a Deus e a amigos. Peço desculpa e perdão àquele que eu não pude agradar. Pretendo melhorar aonde eu errei e agradecer a Deus, a cada um de vocês, a cada um de amigos, a cada pessoa que conversa comigo pelo WhatsApp, a cada amigo que conversa comigo pelo particular, o meu agradecimento ao grande e poderoso Deus e dizer a vocês, gente, que quando a gente não consegue agradar a cada amigo, pede perdão, pede desculpa ao amigo e lembrando sempre, nós não temos que reclamar de Deus, mas sim o que agradecer. Deus permitir que a gente viva nesse mundo e a gente dê glória ao Senhor Criador. E por ter tantos amigos, tantas pessoas boas, às vezes a gente não agrada a todos, às vezes todos não agrada a gente, mas muitos e muitos agrada, e eu só quero te agradecer. Desejando aí um ano de 2001 cheio de reflexo, de paz, felicidade, muita saúde, muitos Jesus de coração. Quero dizer a todos que eu não sou melhor que ninguém, mas sim, igual a todos. Meus agradecimentos a Deus, primeiramente, a cada amigo, a cada amiga, a cada pessoa nesse Brasil já é maravilhoso. E o jeito, tudo que eu aprendi durante o tempo da vida, eu agradeço primeiro a minha cabeça e depois aos amigos. infelizmente, é muitos, e eu principalmente, aprendo com meus erros. O meu erro tem que melhorar. Por isso que eu peço desculpa, perdão, e digo a vocês que vou tentar melhorar muito mais do que aquilo que eu não pude agradar a cada amiga. Eu sei que não sou melhor do que ninguém, com certeza não, mas só um pouquinho que Deus proporciona a gente viver nesse mundo maravilhoso. É muito bom, é muito gratificante. Feliz 2020! A paz, saúde, felicidade e a maior coisa que a gente precisa. Deus no coração de cada um. Um feliz ano novo a todos. Tchau!